Que o vento de Ansan leve o necessário e te traga o suficiente. Que te ajude a deixar pra trás tudo aquilo que não é pra gente levar pra frente, sabe? Que tire do teu peito toda dor, toda amargura e te lembre a cada dia que o amor cura. Sim, eu sei, algumas pessoas sabem ferir a gente. Elas só vêm pra ferir a gente, sabe por quê? Porque é isso que elas têm pra dar. Por isso não adianta sofrer ou exigir por alguma coisa que elas não têm pra compartilhar. Algumas pessoas, elas sempre vão jogar pedra no seu caminho. Mas depende de você decidir o que você vai fazer com elas. Uma parede que vai te impedir de caminhar ou uma ponte pra te ajudar a atravessar todos os teus obstáculos.